Oi, povo! Tudo bem? Uhul! Hoje é sexta-feira. Uhul! 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 Gente, então deixa o like nesse vlog. Comenta aqui embaixo. Lembrando, gente, muito obrigada a todos vocês que votaram lá em mim no desafio Melius, né? Então vai ter a primeira etapa. Os votos encerraram. E os votos vão começar de novo no próximo vídeo que eu postar, tá bom? No próximo vídeo do desafio, tá? Então, gente, lembrando também que eu tenho uns parceria aqui nos canais. Aqui no canal, vou deixar tudo linkado os canais aqui, tá bom? Muitos canais legais pra vocês conhecerem depois dos meus vlogs, tá bom? E é isso. O que eu tô fazendo? Adivinha o que eu tô fazendo, gente? Não acredito mesmo que eu tô fazendo isso. Tô lavando minha janela em plena chuva. Tá chuva escando bem um pouquinho lá fora, ó. O tempo tá assim, ó, nublado. Ó como que a terra tá molhada lá, o chão. Tô lavando minha janela, ó. Uhul! Bora lavar a janela. Tô lavando com a faixinha danada, gente. Tanto lavar, olha aqui. Mas eu lavo mesmo, gente. Porque, assim, suja, né? Olha quem tá morando aqui na minha janela. Olha só a visita ilustre. Bem que vocês falaram, gente. Olha aqui. Isso aqui é um caracol. Caramujo. Ai, quase não molhou o mosquito. Tô lavando a janela com isso aqui, gente. E com essa escovinha, assim, ó. Tô estregando tudo, assim. Rafa, pega uma esponjinha, Rafa. É bem mais prático. Não, gente. Eu gosto desse negócio aqui, ó. Que ele tira tudo sujeiro dos cantos, ó. Mas, Rafa, você usa isso aqui pra lavar as panelas? Não uso, não, gente. Eu uso pra lavar pano aqui, ó. Tá? Então não dá problema nenhum eu colocar na minha janela, tá? Então, vocês estão gostando desse vlog? Essa parte aqui eu lavei. Não, eu lavei aqui, ó. Fica até suado, ó. Tá vendo? Gente, ai, tem a máquina aqui. Vou tirar essa máquina jojada aqui do meu pé. Olha, tá vendo aqui? Eu gosto de lavar aqui bem lavadinho, ó. Tá bem enferrujado, tá vendo? Mas eu vou dar mais um pouco de tirada da sujeira, tá vendo? Tá enferrujado. Isso aqui, acho que eu tô jogando água também, né? Mas fica limpinho, ó. Tá vendo? Mas, gente, se não lavar, como que fica, né? Tem que lavar, né? Então, se não lavar, fica sujo, né? Então, mas é isso. Curtiu o vídeo? Comenta, compartilha com as amigas. E bora lavar a janela comigo? Tô lavando essa parte aqui. Mas, gente, acho que eu vou deixar vocês aqui, ó. Será que dá pra vocês verem ali? Não vai dar, né? Então, ó, gambiarra que eu faço aqui. Eu coloco o celular, assisto o vídeo, o vlog, né? Enquanto eu faço o almoço. Né? Eu colocava nesse negócio aqui, meu celular tava caindo. Nesse negócio ali de GPS. Então, eu vou colocar vocês, gente, aqui, ó. Assim. Pra ver eu lavar na janela. Tá? Vocês gostam de ver eu lavar na janela? Faxina, faxina, de sexta-feira. Foi a janela. E ainda, gente, eu não limpei minha casa. Eu preciso muito limpar minha casa ainda. Nossa, vocês não vão parar, não, hein? E agora? Vou desligar aqui, peraí. Gente. Ai, vai virando aqui. Vai ficar um pouquinho escuro, tá? Mas é porque... Ah, mas é porque... É porque tá num lugar errado aí. Mas eu vou ter que deixar assim mesmo. Ó, eu coloco água nesse copão aqui, ó. Daí eu faço assim, ó. Eu viro ele. Vou fazendo assim, vai enxaguando. Tá vendo, ó? Vai enxaguando. Só do lado de fora, gente, que eu não vou lavar, não, tá? Só vou lavar mesmo do lado de dentro aqui. E, ó, tô usando isso aqui. Vocês tão vendo o dia lá fora, gente? Que dia lindo. Tá nublado, mas tá linda, né? Vou virar um pouquinho o seis aqui. Tá, gente, então, ó. Eu pego, ó. Jogo esse negócio aqui na janela, ó. Eu lavo bem lavado isso aqui também, ó. Tá vendo, ó? Tá sujeira. Depois eu pego esse aqui, ó. Vou jogando... Ah. Tá vendo assim, ó. Eu vou tirar aquele caramujinho logo logo dali, ó. Ele já tá saindo ali. Tá vendo? Uhul! 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 Gente, a minha janela, ó. Ficou limpinha, vocês estão vendo? Que maravilha, ó. Tirando isso aqui daqui. Ó, limpinho. O caramujo, não sei onde foi parar porque ele saiu daqui. Cuidado, amor. Ele tava bem aqui. Gente, isso aqui não é sujeira, tá? É da janela Que foi pintada e ficou esses borrãozinhos, tá vendo? Aí ele sumiu, não sei, ó Ficou limpinho, ó Eu gosto de janelar ela assim, gente Bem grandona É que lavei também, ó, ficou bem lavadinho Se vê aí é ferrugem, sabe? Ó Esse lado também ficou limpinho Eu ergo assim, né? Amarro assim, curtindo pra não molhar Mas acho que deu uma molhadinha, mas não tem problema não Tá vendo, ó? Agora eu vou dar uma areada boa nessa pia Vou mostrar como que eu faço, tá bom? Gente, eu uso dessa esponjinha Scott Bright Brite, não sei como que fala Eu não sou boa em inglês Então eu uso dessa E recomendo se você estiver na sua cidade, gente Dura muito mesmo, sabe? Ela areia, deixa brilhando, parecendo que passou o bombril, sabe? Então eu nem uso bombril Como vocês nunca viram bombril aqui, né? Não uso bombril, tá, gente? Essa esponjinha aqui, ó É da mesma marca, faz tempinho já que ela tá aqui Tá tudo bem judeada E ainda, gente, ela areia Ela deixa a minha pia areando Vocês estão entendendo? Então, se estiver na cidade, vocês usem, tá? Comprem e recomendo, tá? Não é publicidade, quem me dera, né? Mas eu recomendo que é bom também Não custa nada a gente falar, né? Minha areia tá derrubando tudo ali Gente, ó Vou jogar no lixo, né? Daí eu vou arear minha pia com essa esponjinha, gente Como vocês podem ver, ó Minha pia tá cheia de água e tal, ó Tá bem alagada e tal Mas aí eu vou colocar vocês aqui nesse negócio, gente Acabei de derrubar essa câmera Quase que eu perco ela, entendeu? Ai, meu pai Só o pai mesmo Como diz a minha amiga Marião Só o pai, né, amiga? Vou colocar vocês aqui Cuidado, filho E vou gravar eu ali na minha pia Só a pia mesmo Não precisa desmultar ela Tá vendo? Deixa eu só virar aqui do lado Filha, cuidado Mas caltazinho Aí, gente, ó Tá, eu vou tirar a água da pia Ó O pano, gente Eu já andei dando uma boa lavada nele hoje Boa mesmo Tá feito, tá bom Peguei, peguei Então, é, ó Ele tá limpinho Vou deixar ele aqui Vou tirar toda a água da pia, ó Pra me arear ela Tá bom? Gente, já fiz almoço Almoçamos Já é, acho que Quase uma hora da tarde Hoje, sexta-feira E eu vou limpar minha casa ainda Mas limpar na casa Eu não vou mostrar, tá? Só vou mostrar eu aqui Cuidado aí, amor Vou botar o panelo Tá cabeça Criança não pensa, né, gente? Ó Então tá, gente Passei sabão na esponjinha, ó Agora vamos mandar ver Aria Essa pia aqui Que ela tá precisando Realmente Essa assim já consegue Assim, já Sabe? Aria É, achada, brilhando Ó, gente Eu gosto de pegar sempre assim, ó Desse lado Vamos ver se dá não Pra vocês verem Tá Eu gosto sempre, gente Pegar assim, ó Assim Aria Assim Nem que caia no chão, gente Porque eu vou limpar ainda o chão, tá? Não tem problema Problema, problema Não sei como que fala Problema Tchau 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 Se inscreva. 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 Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.